Se você assim como eu, após a erupção do Cumbre Vieja, ou até antes, teve curiosidade de saber sobre os vulcões, nesse vídeo nós vamos ver alguns pontos interessantes sobre esse gigante que produz um espetáculo de medo, e força sempre que entra em ação. Seja muito bem-vindo, vamos a mais um vídeo de informações aqui no canal. Os vulcões são formações geológicas que variam em tamanho e nível de atividade. Os vulcões são fraturas ou aberturas na superfície terrestre por onde são expelidos materiais que têm origem no interior da Terra, como lava, gases, e outros materiais chamados de piroclastos. A estrutura do vulcão é constituída por uma câmara magmática, uma cratera vulcânica, um cone, uma chaminé, e em alguns casos, as saídas laterais, ou periféricas, chaminés secundárias. Essas estruturas geológicas provocam na maior parte das pessoas um misto de curiosidade e medo, já que seu poder destrutivo já se manifestou diversas vezes. O vulcão ativo há mais tempo é o Iazur, localizado na ilha de Tana, em Vanuato. Está em erupção constante há 111 anos. Durante esse período de mais de um século, os intervalos entre erupções foram curtos, muitas vezes variando entre 3 e 4 minutos. As erupções são leves. Os países que possuem maior número de vulcões ativos são Chile, Japão, Indonésia, Estados Unidos, incluindo o Havaí, e Rússia. Esses países estão no Círculo de Fogo do Pacífico, área em que ocorrem mais atividades sísmicas e de vulcanismo. Existem aproximadamente 1.500 vulcões ativos em todo o planeta Terra. Sim, pois em outros planetas do Sistema Solar também existem vulcões. Anualmente, em nosso planeta, cerca de 70 vulcões entram em erupção. O maior vulcão do mundo em terras emersas é o Mauna Loa, com 4.169 metros de altura e 90 quilômetros de largura, localizado no Havaí. Sua última erupção foi registrada em 1984. O Mauna Loa é o maior em largura, pois o mais alto é o Ojos del Salado, no Atacama, Chile, com 6.893 metros. Nem toda erupção vulcânica faz aquele estardalhaço que aparece nos desenhos animados ou nos filmes. Aliás, a maior parte das erupções é bem tranquila. Podemos classificar as erupções vulcânicas em três tipos principais. Efusivas, emitem lava. Explosivas, emitem fragmentos de rocha sólida, chamados de piroclastos. Mistas, emitem lavas e piroclastos. A erupção vulcânica que causou o maior número de vítimas fatais ocorreu em Tambora, em 1815, e matou em torno de 100 mil pessoas na Indonésia. Ela escureceu os céus no outro lado do planeta. O vulcão, com maior nível de atividade dos últimos tempos, é o Kilauea, no Havaí. Está em atividade ininterrupta há mais de 30 anos e é um dos mais visitados no mundo. É um vulcão de menor altitude e suas paredes são recobertas por lava resfriada de erupções recentes. O solo do fundo do mar é cheio de pontos em que o magma do interior da Terra pressiona a superfície do fundo do mar, formando vulcões. Esses vulcões no solo marítimo entram em erupção e, ao longo de milhões de anos em vulcões ativos, já existiu em eras geológicas distantes uma grande quantidade de vulcões no território. Entretanto, essas atividades cessaram, pois o nosso território encontra-se em uma área continental das placas tectônicas, isto é, ele está mais afastado da zona de encontro entre uma placa e outra. Se você quiser saber um pouco mais sobre esses antigos vulcões adormecidos aqui no Brasil, assista meu outro vídeo que vai aparecer aqui no card e na descrição. Eu vou ficando por aqui, te aguardo no próximo vídeo.